Não quer saber? Vamos lá, mano, deixar esse Messi no Jarsen e tá aí, rapaziada, nossa senhora, cara Pessoal, mano, beleza, cara, quem fala é o Coutinho aqui, velho, mano, na moral, mano Vocês podem ver pelo título aí, velho, despedida do Neymar, mano, olha a cagada que eu tô fazendo no meu time, rapaziada Meu amigo, mano, 126 de ger, velho, nossa, rapaziada, eu simplesmente, ó, tô com o meu time assim, comprei o Bailei, né Listei aí o Donnarumma, listei algumas cartinhas que eu tinha aqui, listei o Zapata, listei o De Rea, vendeu já, né E tá aí, mano, eu tô assim de cartinha, mano, e eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou tacar o menino Ney no Messi, mano Nossa, essa loucura, rapaziada, meu amigo, mano, eu fiquei pensando muito pra ver se valia a pena ou não, né, mano Fiquei aqui comparando o Bailei, nossa, até bugou a carta do Bailei ali Mano, fiquei comparando, o Neymar é muito superior, né, cara, ele é muito superior, mas o Bailei tem mais velocidade Ele pode ser uma cartinha aí que pode ficar aí por um tempinho aí no time, né, cara Mano, no céu, velho, na moral, velho, eu vou tirar o Neymar, mano, o Neymar é uma cartinha excepcional, velho Mas fazer o que, velho? Vamos trazer o Messi pro Gersen, velho Será a minha quinta cartinha no Gersen, ó, temos o Zanetti, o Roberto Carlos, o Becker e o Cristiano Ronaldo, mano Meu Deus do céu, rapaziada, por que eu tô fazendo isso, velho? Vamos só entrenar aqui, velho? Já deixei o XP tudo preparadinho 1.750.000 coins pra deixar o Messi no Gersen, mano Meu amigo, velho, nossa senhora, eu não creio, velho, eu não quero fazer isso, não Tá gravando, velho, tá gravando, quer saber? Vamos lá, mano, deixar esse Messi no Gersen e tá aí, rapaziada Nossa senhora, a cartinha do Messi, mano Caraca, o design é muito top, mano, muito, muito top o design do Messi Vou até ver como ficou a cartinha do Messi aqui, meu parceiro No Gersen, cara, olha isso, mano Nossa senhora, rapaziada, olha essa cartinha do Messi, mano Ela é muito equilibrada, velho, muito boa, mano, muito, muito boa mesmo, mano Nossa senhora, cara E tá aí, velho, o Messi no Gersen, mano Sobre o meu ponto esquerda, eu não sei, daqui uns dias eu posso trazer o Neymar, não sei Posso trazer o Vinícius Júnior Vou decidir bem pra depois, né, cara Mas tamo aí com o nosso sexto, né O quinto jogador Gersen no time, mano Nossa senhora, cara Ainda perdemos o Gersen, vou parar pra pensar, por causa do Donnarumma, né O Donnarumma, eu tirei ele do time por um tempo Mas vamos ver se daqui a pouco eu coloco ele de volta, né Não, o Donnarumma eu acho que não vale a pena Eu vou tentar ir atrás do Alisson, né, mano Então, bora testar esse Messi aqui Que tá com esse design até Até que eu achei da hora o design da carta do Messi, mano Então, vamos ver ele em game pra ver se ele tem alguma diferença Mano do céu, até agora eu não tô acreditando que eu joguei o Neymar de XP, velho Joguei o Neymar de XP E o bom até aqui, rapaziada, que eu vou testar o check, né, mano Vamos ver se aí o Peter Check é bom aí, né, mano Vamos lá aqui, estamos com mais entrosamento também Coloquei um pouquinho mais 204, cara Espero que o Peter Check seja uma boa carta, mano Imagina se ele for bugado Seria muito top, mano Deixaria ele bom tempo no meu time Vamos lá, Messi lançou pro Bailei Eita, rapaziada Já segura a dupla, hein, filho Bailei Viu ali, 6x7 Nossa senhora, mano Só tá vindo pelas pontas Agora o Mbappé participa 3x1 já, mano CR7 sozinho Naqueles piques Nem tem o Magnan, mano O Magnan é um goleiro chato Mas não tem como, né, velho Esse time tá absurdo, mano Nossa senhora 5x2 Olha o Messi Vamos ver se o menino tá brabo mesmo Nossa, velho Devia ter puxado ali pro meio Pro chute sair melhor, né, mano Vamos lá Tocou pro Messi mesmo, né, mano Vamos priorizar o Messi Ó, o Magnan é apelãozinho, né, cara Ele consegue pegar umas bolinhas ali, né, mano Vamos lá Ó, o Messizão Ó Caraca, mano Tá muito boa a cartinha do Messi, velho Na moral, mano Vamos lá Já vamos Pior que o cara vai tentar ir atrás do empate, hein, mano Vamos ver O Messizão da massa Ah, Sanches Vamos de chute de primeira Nossa, mano Foi por pouco, cara Meu amigo Vou tentar parar Puxar um pouco o Messi Nossa, pior que o Messi Ele tá pedindo ali, hein Ó Ó, ó, ó Ah, bailei Por quê, cara Tem que começar a lançar pro CR7, mano Tô fazendo muita força aqui Tocou pro Messi aqui embaixo Messizão Nossa, boa, Messi 10x8, cara O cara tá tentando ir atrás do empate ainda, hein, mano E agora acabou Só tem um toquezinho do CR7 E acabou o jogo, velho 11x10 se o cara fizer um gol Mas vai acabar 11x9 mesmo, eu acho, hein 11x9 O cara aí com 7 de gera menos que eu, né, mano Eu tinha muita vantagem em cima desse cara Fiquei tentando tocar ali pro Messi De algum jeito Mas não deu muito certo, né, mano Eu esqueci também de ver o Peter Cech, mano Se ele defendeu alguma coisa, cara Meu amigo Porque eu não prestei atenção, né, mano Mas eu acho que ele deve ser melhor Se bem que o Donnarumma, tipo assim Ele defendia algumas coisas, né, mano Ele não é um goleiro ruim, assim Ele é um goleiro mediano, cara Mas, nossa, eu fiquei bem triste com o Donnarumma, cara Esperava muito mais Muito, muito mais mesmo Parece que o cara fez um time aí Com os laterais aí do Totti Pegou o Gomes também Nossa, mas eu tenho a maior chance nesse cara aqui Não tem nem como, cara Vamos testar mais um Messi nesse jogo aqui mesmo, mano E depois eu vou analisar se o Peter Cech Defendeu alguma coisa Vamos lá Iambissaka Hum, deblei pelo lado errado, cara Esse aí foi vacilo meu, né Não foi vacilo do Messi, não Opa, o Ederson saiu, cara O Ederson também parece ser uma cartinha meio bugada, né, mano Mas, às vezes, ele não dá dificuldade, não, velho Caraca Não tô conseguindo fazer gol Agora faz Beleza Garantimos o primeiro, né, mano Não importa se é com o Messi ou não Ó o Zanetão, rapaziada Ó Zanet Ah, não, Zanet Que isso, cara Como assim o Zanet me erra esse chute Vamos lá, Messizão da massa Mano, por que tá aparecendo o Bailei ali pra cabecear, cara Não tô entendendo isso Caraca, mano Tá enrolando muito aqui, ó Vamos, Messi Que isso, velho Olha que handicap, mano Na moral, mano Olha isso, cara Tudo enrolando o jogo, cara Meu amigo Batendo na trave Tudo perdendo tempo Se vai errar logo, erra, velho Caraca, mano Agora eu vou fazer gol aqui Pra mim não perder essa partida Você é louco Eu só queria testar o Messi aqui O jogo fica Jogando pelas traves E fica bagançando tudo aqui, meu parceiro Vamos lá O cara ainda tá com internet ruim, mano Esse aqui não é pro cara ganhar, mano Entenda, FIFA Chute do Bailei é até interessante, mano Vamos ver aqui Cara, eu não entendo por que o Bailei fica no meio, mano Bailei Se pá, nem é esse nome, mano Eu fico falando o nome que tá ali pra pronunciar, né, cara Tem muitos nomes que é diferente, né, mano Tipo o meu, né, cara O meu as pessoas pronunciam de um jeito Eu falo de um outro É E, mano, tem vezes que eu acabo acostumando com as pessoas me chamando de um jeito, velho Aí até eu me chamo daquele jeito, velho Muito estranho, velho Mas fazer o que, né, cara? Nem tem como saber o nome de todo mundo, né, cara? Ai, ai, velho Mano, é a cartinha do Messi Não sei, podemos se dizer, né, mano? Não tem o que criar muita expectativa Porque não mudou muita coisa Ele só, ele upou 4 de ger Aumentou algumas habilidades ali Ficou uma cartinha Insana, né, mano? O que é ruim dele é só o impulso mesmo Que é o de agilidade Poderia ser um pouco melhor Mas, mano, é o Messi, né, cara? Messizão da massa E espero que ele fique um ótimo tempo no meu time Até eu trocar por outra cartinha do próprio Messi, né, cara? Estamos enfrentando agora um 127 de ger Tudo empatado aqui E vamos ver Mano, esqueci de ver o Peter Jack de novo, cara Meu amigo Agora eu tenho que lembrar, mano O Alzheimer bate na cabeça aqui Que você nem sabe o que você tá fazendo mais, mano Vamos lá, Bailei Garantindo aquele gol de boas Vamos lá Tocou na área Cristiano Ronaldo Garantiu Beleza Mbappé vai garantir Porque Mbappé é brabo Brabíssimo, Mbappé Uma das cartinhas que eu não sei se vou trocar muito fácil Só pelo KK Prime Opa Ah, CR7 Como assim? CR7 me erra um cabeceio desse, mano Tocou pro Bailei Bailei é na velocidade Você não pega, Blank Ah, mano Duas vezes na trave, velho O Bailei tem uma finalização pra fazer gol, cara Não sei o que esse jogo fica fazendo 6-7 tem um cabeceio bom, mano O jogo ele fica Criando umas travas ali Tipo, impossível, cara Coi, mano Também é um ótimo zagueiro Bem desarmador, né, mano Ó, Messi Lançou Mbappé Nossa senhora, velho Respeito o Mbappé, né, mano Ela vai subir Ó, Messi Zão da massa Caraca, velho Esse Messi Eu acho que ele tá um pouquinho mais insano, hein, tropa Porque, mano, tem uns gols aí que eu acho que ele não fazia antes, não, hein, mano Olha só Ó, debando desde o meio de campo Backhandzão Boa, Backhand Nossa, velho O Backhand merecia muito esse gol, velho Merecia muito, muito mesmo Nossa, velho O cara debou ali uns 3 facinhos, velho Cara, porque tá subindo Imagina, né, se faz gol de cabeça Eu ia achar estranho O estranho, galera É que sobe muito os pontos agora, mano Estranho, cara O meu time não subia tanto os pontos Eu sei que essa formação Sobe mais os pontos Mas, tipo 6-7 sempre tava na área pra cabecear ali, velho Puxa que eu tô achando estranho Mas aí ganhamos de 9 a 4 E o vôlei embrei Lembrei aqui do Vitor Tchek, mano Vamos ver se ele fez alguma coisa nessa partida, né, mano Isso aqui é o nosso coisa, né Que o Koeman desarmou uma E vamos lá O cara fez o gol Ô, louco Já temos aqui direto Ao 54 O Vitor Tchek defendeu uma, hein, mano 54? Que estranho, mano Vamos lá Vamos ver aqui Roberto Carlos Koeman Ó, meu time tá indo bem, mano Pô, mano Até que foi bem, velho O Vitor Tchek defendeu uma Interessante, cara Interessantíssimo Mas é isso, né Então é isso, rapaziada, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiz uma loucura aí, velho Tentando vender o Donnarumma Por 8 milhões mesmo Trazer o Alisson pro time ainda Vou fazer essas mudanças extremas aí mesmo E, mano, tô metendo um louco mesmo nesse FIFA aí, cara Vou tentar trazer aí o Delight Ou o Goretzka O Goretzka seria uma cartinha mais interessante pro meu time Porque eu tô precisando de MC Então eu vou ver melhor aí No final desse evento aí O que eu recomendo pra vocês também É guardarem os seus pontos, né Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido aí Da despedida do Neymar A vinda do Mestre Gersen É isso E fui E aí E aí E aí